Hoje, hoje é sexta-feira, finalmente eu tô solteira Essa noite eu vou pro baile, eu vou sentar pra tropa inteira Eu vou chamar a minha amiga, que também é piranhora Ela gosta de uma pica, ela gosta de uma zora Amiga, cadê você? Hoje, hoje não dá não Bora pegar HPV Hoje, hoje não dá não Amiga, e o rolê? Hoje, hoje não dá não Amiga, fala por quê? Tô com depressão, tô com depressão Hoje eu não vou pro baile porque eu tô com depressão Tô com depressão, tô com depressão Hoje eu não vou pro baile porque eu tô com depressão Eu tô com depressão na raba, a vida não faz sentido O sofrimento nunca acaba, eu não sei o que é um sorriso Tô com depressão na raba, a vida não faz sentido O sofrimento nunca acaba porque eu ainda tô vivo Eu tô com depressão na raba, senta, senta, senta e chora Hoje, hoje é sexta-feira, finalmente eu tô solteira Essa noite eu vou pro baile, eu vou sentar pra tropa inteira Eu vou chamar a minha amiga que também é piranhora Ela gosta de uma pica, ela gosta de uma zora Amiga, cadê você? Hoje, hoje não dá não Bora pegar HPV Hoje, hoje não dá não Amiga, e o rolê? Hoje, hoje não dá não Amiga, fala por quê? Tô com depressão, tô com depressão Hoje eu não vou pro baile porque eu tô com depressão Eu tô com depressão na raba, a vida não faz sentido O sofrimento nunca acaba, eu não sei o que é um sorriso Tô com depressão na raba, a vida não faz sentido O sofrimento nunca acaba porque eu ainda tô vivo